Música Era uma vez um menino Que ainda pequenino Foi escolhido pra morar Na casa de Deus Mas ele não sabia que profeta seria Todo Israel ele obedeceria Quando eu dormi Uma voz então ouviu Samuel, Samuel Deus te chamava no céu Samuel, Samuel Ser profeta de Israel Samuel, Samuel Deus te chamava no céu Samuel, Samuel Ser profeta de Israel Samuel Samuel, Samuel Glória É uma vez um menino Que ainda pequenino Foi escolhido pra morar Na casa de Deus Mas ele não sabia que profeta seria Mas ele não sabia que profeta seria Em todo Israel ele obedeceria Quando eu dormi Quando eu dormi Quando eu dormi Uma voz então ouviu Samuel, Samuel Deus te chamava no céu Samuel, Samuel Samuel, Samuel Ser profeta de Israel Samuel, Samuel Deus te chamava no céu Samuel, Samuel Ser profeta de Israel Samuel, Samuel Samuel, Samuel Samuel, Samuel Deus te chamava no céu Samuel, Samuel Ser profeta de Israel Samuel, Samuel Deus te chamava no céu Samuel, Samuel Samuel, Samuel Ser profeta de Israel